Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje, pessoal, mais uma vez aqui na Euroville, em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Se você não sabe, a Euroville é a concessionária da BMW aqui em Uberaba. Então, todas as informações sobre esse modelo, né pessoal? E galera, eu vou te falar uma coisa, viu? Enfim, entre esse modelo e todos os modelos BMW e Minicube que você tiver interesse, as informações da Euroville em Uberaba, liga pra cá, fala com a Grazi, tá? As informações estão todas aqui abaixo. E pessoal, por que eu estou até assim meio que sem graça, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, se é que eu posso falar assim meio que sem graça, de filmar esse carro? Cara, nós estamos hoje, nada mais nada menos, dentro de uma X4, tá? Essa aqui é 0, nós filmamos recentemente uma X4 também, a 30i, essa aqui é a 40i que nós estamos filmando hoje, essa aqui é 0, a 30i que nós filmamos, ela era uma semi-nova 18-19, tá? Que também está disponível aqui na Euroville e aqui em Uberaba, certo pessoal? Então, todas as informações estão aqui embaixo, tá? Você liga aqui, procura pela Grazi, pela Grazi você vai ser super bem atendido, tá? Então, enfim, mas pessoal, hoje, em específico, nós estamos filmando, tá? Uma X4, tá? Essa aqui vai ser a 40i, tá? E ela vai ter um motor M Performance. Galera, é a nave, entendeu? A nave. Eu posso falar pra vocês o seguinte, gente, Ah, e um dia Deus vai me abençoar, até gaguejo. Mas um dia Deus vai me abençoar. E galera, eu vou comprar, eu não sei, não sei nem qual que eu vou comprar da BMW, porque, cara, toda vez, quando eu conheço o modelo novo da BMW, né? Eu tô tendo oportunidade de conhecer alguns modelos da BMW. Então, toda vez que quando eu venho aqui na Euroville e me chamo pra gravar um carro específico, eu me apaixoto. Enfim. Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Hoje nós vamos ver aqui no canal a X440i, tá? Com motor M Performance, um carro muito bacana, cheio de tecnologia, potência, esse carro que é um canhão, tá? E outra coisa, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque quando eu falo, vem novidades por aqui, é porque vem novidades. E hoje nós estamos com a senhora de uma novidade, certo, pessoal? Mas sem enrolação, deixa seus comentários também aqui embaixo, se o seu like é muito importante. Vamos logo pra um vídeo, né, pessoal? Vamos deixar de enrolação, vamos mostrar o carro que eu sei que vocês querem ver. E, pessoal, é o seguinte, começando aqui com a nossa velha voltinha em 360 graus dos modelos que a gente filma sempre, né, aqui no canal. Galera, olha só. Que nave, hein, pessoal? Esse carro é show demais. Sem falar que, detalhe, viu? Aqui nós andamos ontem, salvo engano, 320 cavalos. Mas essa aqui, 360, galera, esse canhãozinho aqui anda, viu, filho? Esse carro é show demais, galera, é muito show. Olha as rosas desse carro, vocês podem perceber. A gente já percebe de longe a pista destacando, né? Tudo com os discos de freio, cara, é muito legal. Show demais. Muito legal, vocês podem perceber. E olha aí, pessoal, que legal. Show demais. Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos começar logo, sai por onde, pessoal? Comece logo pelo motor, essa criança aqui. E aí vocês vão se surpreender com o que esse carro vai oferecer pra vocês em relação à capacidade de potência, tá? Desse rapazinho aqui. Bom, pessoal, olha só. Conta falando pra vocês. Olha que show, pessoal. Conta pra vocês, olha só. Esse carro vai ter aqui motor M Performance, olha só. Vem dar, né? Cara, olha que show de motor esse carro tem. Vai contar, sim, com a manta acústica, né? Mas, enfim, quem quer olhar pra manta acústica, né, pessoal? Olhando pra um motor desse. Vamos lá pro que interessa, né, pessoal? Então, é o seguinte. Esse carro aqui, ele vai contar, tá? Com o motor de 3.0 turbo, tá? Turbo compressor, certo? Conta pra vocês, esse carro vai ter aí o meu motor M Performance, né? Um carro literalmente de performance. Com injeção direta, tá? Esse carro, como eu falei pra vocês, esse carro vai contar com 300 cavalos, certo? Tração integral. Esse carro vai ter 51 kgfm torta de força, tá? Então, pessoal, a gente percebe que é um carro tocou no acelerador. O rapazinho já responde aqui na hora e vai embora, né? Esse carro vai ter um câmbio automático de 8 velocidades. Tá sendo só de velocidade máxima aí de 250 km, certo? Agora, pessoal, e o 0 a 100? Hã? O que vocês imaginam aqui que esse carro vai fazer aí em relação ao 0 a 100? Pessoal, o 0 a 100 desse carro, tá? É de 4.8 segundos, galera. Pensando, rapazinho, que gosta de andar, hein? A direção desse carro vai ser aí eletro-hidráulica, tá? Esse carro é o carro com motor sensível. Vai ter um motor sensibilizos. Tanto de combustível aí de aproximadamente 65 litros, certo? Em relação ao consumo, né? Você deve estar imaginando. Poxa, um carro com motor potente, tá? Deve beber muito. Eu acho relativo. Pessoal, olha só. A gente tem um carro de um carro no motor 1.3, né? De 360 cavalos. Um carro que, sim, vai entregar aqui a potência que você espera quando você compra um carro desse. Então, você não pode, vamos dizer assim, pensar que vai ser um carro totalmente econômico. Mas, pela qualidade do motor, tá? Olha só. Esse carro vai fazer na cidade uma média aí de 7.9, tá? 7.9 km da cidade. E na rodovia, uma média de 10 km aí por litro de combustível na rodovia, né? Então, assim, esse carro também vai ter um tanto de combustível de 65 litros, certo? Então, pessoal, quanto eu falo pra vocês, é um carro aí que entrega a potência que vocês esperam, tá? Então, olha só, essa aqui é a questão aí do carro com o capô em aberto, tá? E toda essa questão de consumo, pessoal, varia muito do modo como você vai estar, obviamente, aí, dirigindo, né? Esse veículo, enfim, de condições da cidade, da via, enfim, condições de trânsito. Tudo isso aí muito relativo em relação à economia de qualquer modelo, seja o que você venha a ter atualmente. Já que nós falamos da potência do motor, né? Do capô, vamos começar a ver esse carro aqui de um momento diferente do normal que a gente vê sempre aqui no carro. Então, vamos aqui ver essa questão do porta-malas, tá, pessoal? Então, o porta-malas, como vocês podem perceber aqui, esse carro vai ter uma chave presencial, tá? Então, olha só, nós temos uma chave aqui, olha só, abrimos essa chave, inclusive, vem aqui, ó, com detalhes M, né? O algomarcas M ali atrás, tá? Então, a gente pode tentar abrir esse porta-malas por aqui, ou então, dando um chutinho, pessoal. Só que, assim, esse questão do chutinho, vamos ver se vai dar certo. Olha, deu certo. Olha só, pessoal, literalmente deu um chutinho ali, ali abaixo, abaixo do para-choque, e aí ele já abriu o porta-malas pra gente, certo? Esse carro vai ter um porta-malas, pessoal, com 425 litros, tá? Bem bacana, a gente pode perceber. Bancos são tripartidos, tá? Então, se você baixar os três bancos ali, você vai ter, aproximadamente, 1.400, 1.430 litros aí, aproximadamente. Esse carro vai contar com o outro esportesia interna, então, tanto de um lado como do outro. Normalmente, nos modelos, eu só venho apenas de um lado, tá? Esse carro também vai contar com uma tomadinha 12 volts, então, nós temos tomada 12 volts aqui, tá? Esse carro também, sim, fala que ele vai contar com o que é esse tempo temporário, tá? Então, nós temos aí, esse tempo temporário, que a gente tem uma certa limitação em relação a andar, né? Quando a gente coloca o tempo temporário nos dados que tem o tempo temporário, a porta-malas é bem simples. A gente pressiona aqui, ó. E aí, ele fecha a porta-malas. Bem bacana, né? Lembrando que todo o conjunto das lanternas traseiras, tá, pessoal? Vamos ser aí em LED. Nós vamos estar ligando para mostrar para vocês toda essa questão, tá? A câmera de ré, esse carro conta com câmera de ré. Sem falar em câmera de ré, também ele conta com câmera em 360 graus, tá? Tem um aplicativo específico para esse modelo, onde você consegue verificar em 360 graus esse modelo, certo? Onde esse carro está, enfim, é o que ela tem como um todo. Sensores de estacionamento, que é bem bacana, tá? Nós temos aqui assistente também para... Assistente de estacionamento também. Olha só, galera, os escapamentos desse carro. Que louco, hein? Escapamentos duplos, onde a gente pode perceber. Olha aí, escapamentos duplos, bem bacana. Contra para vocês, né? É uma M40i, certo? Modelo X4, contra para vocês, Euroville aqui em Iberaba, tá? Emblema aí da BMW. Esse carro vai contar com o diesel para todo o vídeo de prazer, o Blacklight também, antena de teto, né? Estilo aí, uma grande tubarão. Esse carro vai ter teto solar. Já percebeu que esse carro tem um teto solar. Vídeos verdes também, como vocês vão poder analisar, tá? Esse carro, pessoal, ele... Eu não sei se vocês perceberem na filmagem, tá? Mas ele dá uma impressão de que ele é um azul escuro. Não, mas ele é um preto, tá? Vou até ver com a graça depois aqui direitinho qual que é a coisa. Então, é um tipo de diferença que vocês podem perceber, né? Então, nós temos aqui, olha só. Mais uma licença na quadra que eu gostaria, né? Olha só que bacana. Nós temos petrovisores, né? Vamos dizer assim, um aço escovado. Repetitor de seta em LED. Nós temos uma câmera aqui. Olha só que bacana também. Nós temos uma câmera. A gente tem aqui uma série lateral também. Tem que ter bem bacana. A gente pode perceber também. Vamos pensar o seguinte. Tentando aqui, olha só, na parte de bateria desse carro, nós vamos ter aqui farol em fluide, tá? Inclusive, nós temos aqui um farol assinado, olha só. Deixa eu ver se eu vou focar aqui pra vocês. Olha só. Adaptivo LED BMW. A gente tem uns farol aí em fluide. Temos uma grade, né, pessoal? Bem agressiva, como a gente pode perceber. Um farol de negrinho também, bem bacana também. A grade, olha só. Uma aço escovado. Bem bacana. Esse carro também vai contar com câmera de dianteira. Como já foi pra vocês também, tá? Esse carro vai ter aquele, que é bem, vamos dizer assim, comumente interpretado pelas pessoas entusiastas de carro aí. Esse carro vai pra mim com aquele, o ACC, né? Vamos dizer assim. O ACC desse carro do Pico aqui. Tá? Então ele faz aí aquela frenagem semi-autônoma, né? Vamos dizer assim. Igual também a questão do estacionamento semi-autônomo, como é que esse carro faz também. Pra quem não sabe, esse ACC, pessoal, a gente vai conversando e a gente vai adaptando essa questão. A gente pode perceber aqui que o ACC desse carro é aquela execução que você coloca a questão do adaptador, né? Se for da velocidade de cruzeiro do modelo. E aí, bom, e a questão que a gente pode procurar por relação a ACC, pessoal, você coloca aí, aí configura o produto automático, né? Em relação à velocidade constante que você quer seguir. E na sequência, né? Ele vai identificar o carro da frente. Ele vai fazer pela frenagem, né? É gradativa, né? Lembrando que ele vai manter uma certa distância do carro que vai estar na frente. Mas, resumindo, resumidamente, praticamente, essa é a questão aqui do ACC. Bom, pessoal, olha que bacana. Aqui, como eu falei pra vocês, lâmpadas em full LED, né? Com os detalhes pra vocês verem, como a gente sempre faz aqui em relação aos modelos que nós filmamos aqui no canal. Então, nós temos aí conjunto óssego aqui, muito bacana, bem agressivo, como sempre é o padrão. Da BMW, né? E a gente tem aqui, olha só, toda a visão aqui em relação à questão do conjunto óssego em funcionamento. Como eu falei pra vocês, esse carro vai contar com o refeitor de servos. O retrovisor. Nós temos LEDs no chão. Os LEDs inesquipos aqui, ó. Debaixo das maçanetas, tá? Aqui nós temos o conjunto das maçanetas traseiras também em funcionamento. Bem bacana, mais detalhes pra vocês aqui, é mais divertido pra vocês verem. E esse carro é muito bonito. Bom, pessoal, olha só. Tratando aquela hora aqui do jogo de rodas desse carro, velho. Eu vou te falar uma coisa. Que rodas bacanas, viu? Show demais. Mas vamos lá. Como eu falei, no modelo TV que nós filmamos, esse carro aqui vai ter um jogo de rodas diferenciado. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem através da câmera, Mas nós temos aqui o jogo, os pneus da frente, né? As ondas da frente vão ser menores do que as rodas traseiras. Deixa eu pegar aqui um ângulo aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês ter essa noção do que eu tô falando. Mas vamos lá. Vamos falar em números, né, pessoal? Olha só. Esse carro vai contar, tá? Com rodas 245-40. São um kit de rodas Aro 21, tá? São rodas 21. Então nós temos aqui, como eu falei, 245-40 R21. E o 275-40 R21 também. Tá? Bom, nós pegamos aqui mais em detalhes, pessoal. Como eu falei, roda muito bacana. A gente percebe logo as pinças aqui de cara. Olha só que legal. Bem legal. O nível de período diferenciado, né? O emblema N também, né? Bem bacana como a gente pode perceber. E falando em relação a questão de segurança, tá? Nós podemos falar que esse carro vai contar com controle de hidração, de estabilidade, tá? Vai ter também monitoramento de pressão dos pneus e também suspensão adaptativa, tá, pessoal? Eu tô fazendo um resumo sobre o que esse carro tem, porque se eu for parar pra falar tudo o que ele tem, vai dar um vídeo mais de uma hora, cara. Porque aqui é muita informação, muita coisa pra gente poder falar em relação a esse modelo, certo? Vamos partir agora pra parte interna do carro, que tem muita coisa bacana também a ser explorada. E como eu sempre faço, a gente começa aqui, vamos dizer, pelas portas traseiras, pela parte traseira aqui dos carros, como a gente sempre faz. Então, já vamos aqui, eu só detalhezinho em acabamento em couro. Coisa de primeira, né, pessoal? Carros prêmios, né? Enfim. Legs também, né? Então, a gente tem aqui detalhezinho aço escovado. Lembrando que esse carro tem um som assinado remontar, tá? Então, é só detalhe, todo o que a gente tá de acabamento em couro, coisa fina, coisa de primeira, tá? Nós temos aqui o X, né, referente aí ao modelo. O botão dos vidros em aço escovado, tá bem bacana. Esse carro vai ter aí, como você já sabe, revestimento aí em couro, bem bacana a gente pode analisar. A redinha também aqui, eu vou colocar revista em qualquer tipo de material, tá? Esse plástico, como eu sempre falo, ele é de propósito aqui, pra que você venha colocar algum material pontiagudo, não venha rasgar o banco. Esse carro também vai apontar aqui com apoio de braço. Apoio de braço traseiro, se eu conseguir se abrir, é bom. Pronto. Apoio de braço traseiro, tá? E dois porta-corpos também, que é bem bacana, como vocês podem perceber, bem legal mesmo. Bom, nós temos também iluminações em LED debaixo dos bancos. E nós temos dúvidas de ventilação, como a gente pode perceber. Esse carro tem um carro com ar-condicionado de três zonas, então, cada zona independente, você pode regular por aqui também o tipo aí de ventilação que você quer. Entradas para o smartphone, carregamento do celular, que é bem interessante também. Esse carro tem o teto preto. Show demais. E, obviamente, o teto solar, né? Eu não posso me aprofundar mais do teto solar, porque foram reclamar que eu vi que me preocuparam com o teto solar e não me preocupo com o carro em si. Bom, pessoal, olha só. Pegando aqui a parte da porta do motorista, né? Que a gente pega e tem mais informações aqui adicionais. Nós temos também foro também, aço escovado, nós temos bloqueio das portas, tratamento das portas, né? A questão da memória dos bancos também, que é bem interessante também. Já que não há escovado também, detalhe, olha só para vir a menção ao modelo QX, né? Então, nós temos também todos os botões aqui, eles são no ar escovado, bem bacana. Pessoal, eu confesso que eu nunca cheguei a ver um acabamento tão fino assim, de botões, né? A gente costuma filmar normalmente. Enfim, normalmente de plástico, né, cara? Mas é um negócio diferenciado, bem bacana. Todos os botões no ar escovado. Então, nós temos aqui os vidros, o árbitro dos vidros, o bloqueio da porta traseira, né, questão da configuração, né, do ajuste dos retrovisores externos também. A abertura do porta-malé que pode ser feita por aqui também, que é bem bacana essa questão. Tá, irmão? Mas nós temos LEDs, LEDs, LEDs. Tá, nós temos aqui, olha só, soleiras M4140i, né? Fazendo a menção aí ao modelo. Nós temos bancos elétricos, tá? Bem bacana, o ajuste de lombar, enfim. Cara, o negócio aqui é show demais, muito chique, certo? Esse carro também vai contar, tá? Com adaptador de profundidade e altura do volante. Nós temos aqui as configurações relacionadas ao conjunto ótico, né, do carro. Nós temos black piano e aço escovado, tá? Nós temos bancos revestidos em couro, que é bem legal essa questão também, tá? Então, olha só, o banco show de roda, bem legal, como a gente pode mostrar em mais detalhes pra vocês, tá? Esse carro vai contar também com apoio de braço, que é bem legal, né? Um console que é um senhor de um console. Então, nós temos aqui a manopla de câmbio, né, de marcha, bem interessante, com os modos de condução, que é o modo esporte, comfort e eco-pro, tá? Então, nós temos também várias configurações, galera. Esse aqui é muito valendo. Se for pra gente parar e falar aqui em cada detalhe, nós vamos passar aqui um dia inteirinho falando sobre esse carro, eu acho que ainda não ia dar tempo, certo? Pena que esse carro não tem disponível pra test drive, esse modelo aqui em específico, né, pessoal? Não tem disponível pra test drive, senão a gente ia explorar esse carro mais a fundo, tá? Então, isso aqui realmente é um vídeo de um resumão do que é esse modelo, tá? Temos o celular panorâmico, como já falei pra vocês, né, bem bacana. Tá, então. E aí, você vai panorando. Esse carro vai ter também, olha só que legal, pessoal. Som assinado. Com um cargo bem bacana. Esse carro vai contar pra vocês com uma chave presencial, né? Então, nós temos aqui uma chave presencial. Vamos estar ligando ele daqui a pouco pra gente ver como é que é essa questão aqui do funcionamento desse carro como um todo, certo? Esse carro vai contar com um volante revestido em couro, que é bem bacana. Esse volante é da linha M, é muito legal, pessoal. Olha que volante show de bola. Pedal shifts, tá? Então, nós temos pedal shifts, nós temos detalhes em aço escovado. Então, nós temos aqui produto automático, velocidade de cruzeiro. Nós temos muita coisa bacana, interessante pra ser... Pra você ver em detalhes nesse carro, que acabamento é fino, né, pessoal? Aqui o negócio aqui é de primeira. Olha só, pessoal. Paneu digital, né? Pra não falar o nome da concorrência, mas enfim. Tá o virtual cockpit, né? Vamos dizer assim, da BMW. Mas aqui, literalmente, é totalmente digital. Bem bacana como a gente pode perceber. Show demais esse carro. Olha só, nós temos aqui uma senhora de uma multimídia. Essa multimídia, você vai contar com DVD, TV digital. Muitas coisas importantes aqui em relação a esse carro. Inclusive, esse carro vai ter aquele famoso serviço, tá? De concierge, tá? Da BMW. Se você não sabe, você tem uma central, tá? Da BMW, onde você liga lá e pede qualquer tipo de informação ou de rota de algum lugar que você queira ir. E essa central joga essa rota aqui na multimídia. Bem bacana essa questão também, tá? Então, nós temos muitos detalhes aqui. Vamos dizer assim, o painel totalmente em couro, como a gente pode perceber, tá? Ah, esse carro vai contar com o redapta display. Então, pessoal, olha só. Nós vamos ligar esse carro agora, como eu falei pra vocês, tá? Chave presencial. Uma chave bem bacana como a gente pode perceber. Bem bonita, né? Então, olha só. Pé no freio, tá? Botão start, check in, olha só. Nossa! Vocês conseguiram ouvir o barulho desse rapaz lá fora? Não, peraí. Eu vou lá fora pra vocês ouvirem o barulho dela. Calma aí. Fiquei até meio confuso aqui em relação. Olha só, galera. O moto desse carro. Eu não vou... Eu vou deixar... A câmera, ela meio que virou ali. Eu vou deixar do modo... Tá? Do modo que nós deixamos... A gente não entender nenhum momento em relação... Nessa questão, baixou o som do motor, né? Então, olha só. Eu vou deixar aqui, vou dar uma aceleradadinha aí pra cima dela. Pra vocês terem o som melhor em relação... Não, 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 não. E aí, galera? Aprovada a criança? Show demais, né, pessoal? Mas vamos lá. Olha só. Partindo aqui... Pra parte... Bom, pessoal, olha só. Agora sim, partindo aqui pra parte interna desse modelo, tá? Nós vimos aqui, olha só. Volante... Volante multifuncional que eu já falei pra vocês. Bem bacana que essa questão referente aí ao painel do carro como um todo. Show de bola. É muito legal, tá? Olha só, pessoal. Nós temos aqui, como eu falei pra vocês, uma multimídia cheia de informações, pessoal. Aqui, olha só, configuração. Então, nós temos muita coisa legal em relação ao carro como um todo. Vamos aqui pra casinha aqui, ó. Nós temos aqui, olha só. GPS já embarcado na prova central. Esse carro vai contar com Apple CarPlay e Android Auto também. Serviço de concierge, como eu já falei pra vocês, tá? Então, nós temos muitas informações bacanas aqui, inclusive as bússolas, valores de personalização, enfim. Muita coisa bacana em relação a esse modelo, pessoal, que eu vou te falar uma coisa. Só a BMW vai encontrar pra oferecer, eu creio, tanta informação, tanta coisa bacana como nós temos nesse carro. Como eu já falei pra vocês, esse carro vai contar com ar-condicionado de três zonas, tá? Aqui são os comandos do ar-condicionado, comandos do som, tá? E, cara, muita coisa legal que eu fico até perdido, na moral. Serviço também de carregamento por indução. Nós vamos ter aqui, olha só, o nomezinho M, tá? Então, ó, a gente fecha aqui. Nós temos aqui o nomezinho M, bem bacana também, como a gente pode perceber. Dois porta-copes. O joystick pra controlar a multimídia, tá? Então, nós temos aqui, olha só, o joystick pra encontrar, pra controlar a multimídia. Vai girando aqui, ó. No meio, nós temos aqui alguns tipos, tá? Em relação à questão da multimídia. A gente pode ver a questão do tempo. Então, ele vai carregar o aplicativo. Então, ele tá dizendo aqui, ó, nós estamos em Uberaba, como eu já falei pra vocês. Então, tem tudo aqui em relação à semana, como é que vai ser em relação a esse tempo, certo? O tempo do dia de hoje. E eu acho que é isso, pessoal. Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse carro, tá, pessoal? Desculpa se faltou alguma informação. Mas, eu falo o seguinte pra vocês. É tanta coisa que tem pra falar nesse carro aqui, que realmente a gente passa despercebido, tá? Ou então, fica até assim, meio constrangido de falar uma coisa, falar alguma coisa errada, tá? Mas, enfim. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Vai estar vindo parcerias novas, mais modelos de carro, mais coisas interessantes pra gente poder assistir aqui, certo? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like, é muito importante. Seu comentário pra gente também, é muito importante também, certo? No mais, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto e tchau. Obrigado. Obrigado.